Música Ele é o cara que por muito tempo subia no palco das apresentações do Google para falar um pouquinho sobre o Android. Tinha o emprego dos sonhos, né? De uma empresa que era desejada por muitas pessoas, mas de repente resolveu fazer a mala, ir para a China, apostar numa empresa que até então muita gente não conhecia, para fazer celular barato. Como... Estou falando do Hugo Barra, obviamente, muitos de vocês já conhecem, que hoje é o VP internacional da Xiaomi, responsável pela expansão internacional da empresa, né? Expansão global da empresa. Isso aí. Hugo, obrigado pela presença, por você receber aqui. Prazer é todo meu. Em primeiro lugar, não é celular barato. É celular de altíssima qualidade e preço incrível. Legal, legal. Não, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas agora no Brasil, né? Uma semana já aqui, como é que é isso? Estava sentindo saudade de falar português? Cara, estava sentindo muita saudade, já tinha esquecido um pouquinho, mas foi provavelmente a experiência mais bacana da minha carreira inteira, de mais de 10 anos, um pouco, bem mais de 10 anos, para não revelar demais aqui desde a idade. Foi um prazer fenomenal. Foi uma recepção incrível dos fãs aqui. A gente teve um evento de lançamento fantástico, apareceu mais gente do que o teatro comportava. A gente fez um segundo evento em cima disso no dia. Foi uma experiência inesquecível. Lançar no Brasil é, poxa, muito legal. E como a gente estava conversando, assim, essa primeira semana deve ter sido insana para vocês, né? Teve o lançamento, a venda mesmo do produto agora, que também deu um problema no site, enfim. Como que você está enxergando essa semana, passada essa primeira semana, né, de trabalhos com o público brasileiro? Como você tem percebido isso? Olha, a semana, desde o nosso lançamento, naquela terça-feira até agora, já passamos a primeira venda, superou todas as nossas expectativas e muito. A começar pelo evento, que foi incrível, uma recepção maravilhosa dos fãs, da imprensa, dos bloggers, dos youtubers, realmente superou todas as nossas expectativas. A gente tinha mais gente da imprensa no nosso evento do que muitos eventos presidenciais, né? Uma coisa assim de louco. A primeira venda foi muito legal. Tinha muita gente no site. Apareceu muito mais gente no site para uma hora de comprar do que a gente imaginava. e o que gerou algumas instabilidades, alguns problemas técnicos que acabaram aumentando um pouco a janela de venda do que provavelmente tinha acontecido em alguns minutos, né, para quase uma hora. Mas a gente resolveu tudo, as pessoas conseguiram comprar e no final das contas foi ótimo. Aprendemos pra caramba com o que aconteceu e a equipe está toda trabalhando para ter certeza que semana, na próxima venda, vai ser muito, muito boa. Então, realmente, superou as nossas expectativas. Agora, o melhor de tudo é realmente a recepção dos fãs. O que aconteceu na internet essa semana foi muito além do que a gente esperava. Coisas, assim, muitas coisas, até coisas menores que me impressionaram. Por exemplo, no domingo, depois do evento de lançamento, eu estava em casa com a minha irmã batendo papo com a Cris lá em BH e a gente bolou essa ideia de fazer um concurso de poesia. Porque poesia é uma coisa, na verdade, muito brasileira. A gente sempre, quando estudava na escola, sempre mexeu muito com poesia que não é tão comum no resto do mundo. Porque a rima brasileira é tão bonita. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um concurso de poesia. Aí eu postei lá no Face, pessoal, vamos fazer um concurso de poesia sobre as funcionalidades do Redmi 2. Claro, que é com o lançamento. Cara, em 24 horas, mais de 100 poemas. Poemas inteiros, com 8 estrofes, bons poemas. Tanto que ao invés de dar um Redmi 2 de presente, eu dei 3 e mais 7 prêmios especiais. Eu fiquei horas lendo todos os poemas porque eu não esperava. Achei que ia ter 10 poemas. Eu escolhi um e ficava... Então os fãs nos abraçaram com uma paixão, uma recepção, um calor inacreditável. Essa coisa das redes sociais é meio que DNA da empresa também. Vocês apostam muito nessa plataforma. Inclusive, quando vocês chegaram, começaram a fazer vários vídeos meio engraçadinhos, assim, né? Aliás, o copo está aqui, que vocês conheceram no vídeo. Ensinando a falar o nome, né? Na verdade, como que se fala? O nome é Xiaomi. Como vocês estão trabalhando o nome? Xiaomi. 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 Focado no Mi. É. E como que vocês estão trabalhando isso aqui no Brasil? Porque as pessoas... Vocês estão chegando falando Mi Brasil, a página é Mi Brasil, o produto... Nós vamos falar mais pra frente também sobre o serviço de buscar o aparelho pra assistência técnica, Pick Mi. Enfim, como fica isso, no final das contas? É, a gente... O nome da empresa é Xiaomi. Xiaomi é a empresa que está por trás de tudo isso, né? A nossa marca é Mi. A nossa equipe é a equipe Mi Brasil, né? Os nossos fãs são os Mi fãs. E a gente acaba convivendo com as duas coisas, né? O nome da empresa e o nome da marca. Então, está tudo legal. E como foi montada a equipe aqui? Quem são essas pessoas? Como que vocês escolheram elas? A gente começou com o Léo, né? O Léo Marroi, que também é de BH. É um cara que eu conheço... Estou sentindo um protecionismo mineiro por aí, né? Não, não é um protecionismo mineiro, é competência mesmo. O Léo, eu conheço há muito tempo, é um cara extremamente competente, passou por muitas operações na vida dele com um background realmente muito forte e o Léo foi o primeiro. Então, o Léo veio para cá e começou a montar equipe. A gente contratou gente muito experiente, que sabe fazer, que já fez, né? Seja assistência ao cliente, assistência técnica, marketing, a parte operacional, a parte de manufatura e fabricação. A gente tem operação de fabricação aqui com a parceira Foxconn, mas precisamos ter uma equipe de suporte. Então, montamos uma equipe bem legal com uma característica muito importante, além da experiência, que é ser empreendedor. Todo mundo que está aqui é como se estivesse tocando uma startup própria dentro da empresa. E é por isso que a gente consegue fazer tanta coisa, mesmo tendo uma equipe que ainda é pequena, claro que vai crescer, aqui no Brasil. Então, está rodando redondinho. Voltando um pouquinho lá na época que você saiu do Google e foi para a Xiaomi, bom, como eu estava falando no começo, emprego que muita gente deve, queria estar no seu lugar, numa empresa que muita gente desejava, de repente você resolveu sair, acho que as pessoas ou falavam, esse cara é louco, ou então, vamos prestar atenção no que vai acontecer aí, porque se esse cara apostou nessa empresa, alguma coisa boa vai sair daí, né? Como foi esse momento para vocês? Como foram os feedbacks naquela época? Sim. Bom, eu, em primeiro lugar, sou apaixonado pelo Google, sempre fui, sempre você, eu acho que é a empresa mais legal do mundo. O Google realmente é uma fábrica de sonhos, para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de produto, então, é uma empresa que eu admiro muito. A oportunidade na Xiaomi era enorme, porque a empresa é tão interessante, é tão mágica, que eu via naquela empresa uma futura Google. A oportunidade de criar uma empresa que pode vir a ser tão relevante para o mundo do quanto o Google é hoje. Claro que isso é uma ambição incrível, é um sonho mega. Mas por que não, né? Mas por que não sonhar, né? A gente só consegue chegar em... A gente só consegue fazer coisas inacreditáveis se a gente sonha muito alto. E eu via no DNA da empresa essa possibilidade. Alguns dos fundadores eram ex-funcionários do Google, que eu conhecia, com gente com quem eu trabalhei, que eu confiava, que eu admirava muito. Então, foi uma aposta numa oportunidade de criar uma grande nova empresa. E o Leijun é um mito, né? Como é trabalhar com ele, assim? O Leijun é um cara incrível. É certamente a pessoa mais impressionante que eu já conheci na minha carreira, do ponto de vista de visão de produto e de visão de negócio. E também que tem uma cabeça muito jovem. Ele tem 40 e poucos anos, mas ele consegue pensar como um adolescente. Ele consegue entender o que influencia as pessoas, o que comove as pessoas, o que emociona as pessoas, os jovens dos dias de hoje, né? Que não é fácil você fazer, tendo que pensar, olhar duas gerações para trás. Então, o Leijun é um cara brilhante. Ele acredita muito em montar uma equipe empreendedora. Então, o DNA que a gente trouxe aqui para o Brasil, eu estava falando agora de gente empreendedora, é o que eu aprendi dele. Legal. E o mais bacana é o quão envolvido ele é com os fãs diretamente. O que mais acontece em reunião com ele é basicamente, ele está sempre no celular, seguindo a rede social, ele fala assim, peraí, rolou algum comentário de algum fã que deu muita curtida, vou responder que essa pergunta é importante. Ele para a reunião. Acontece toda a reunião. Claro, não é só ele. A gente também está no celular. Mas assim, tem sempre essa comparação dele com o Steve Jobs, principalmente aquele jeito de se apresentar, camiseta preta, calçar jeans. Não tem ninguém que usa apolo preto. Apolo não, é uma guia comprida, está certo. Mas como que você lida com essa comparação o tempo inteiro? Todo mundo o tempo inteiro fala a Apple da China e tal. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, comparar qualquer pessoa ao Steve Jobs, eu acho que essa pessoa tem que se sentir extremamente honrada, porque o Steve Jobs é o maior gênio que já existiu nesse nosso meio de tecnologia e design e produtos. Não existe ninguém que chegue, eu acho, ao nível dele. Eu sou um fã enorme, nunca tive o prazer de conhecê-lo em pessoa, mas sou um grande fã. Então, eu acho que se alguém vai ser comparado a ele, essa pessoa tem que ficar muito honrada. Eu acho que o Lady 1, nosso CEO, ficaria como fica. Comparações que são feitas à empresa, a Apple, em primeiro lugar, mais uma vez, a empresa é uma das maiores empresas de todos os tempos. Então, se você é comparado com uma empresa tão maravilhosa, você acha legal. Mas, do nosso ponto de vista, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, a gente adora estar no meio da conversa. A gente vive em mídia social, a gente adora que estejam falando sobre a gente. Então, se querem comparar a gente com a Apple, isso vai criar uma conversa, legal, deixa, é bacana. mas, a nossa empresa, na verdade, não poderia ser mais diferente da Apple. Porque a gente tem essa cultura tão profundamente focada dos nossos fãs, da nossa comunidade, e isso não só não existe na Apple, como não existe em nenhuma outra empresa que eu conheça, não existe no Google, não existe na Amazon, não existe na Microsoft. Nós temos uma comunidade enorme de mais de 40 milhões de fãs ativos, isso é gente que está contribuindo semanalmente, com ideias, com sugestões, reportando bug, ajudando a gente a consertar alguma coisa que não esteja funcionando bem. E a gente depende muito dessa comunidade para conseguir evoluir o nosso produto, as nossas plataformas tão rápido quanto a gente evolui. Isso vai para a próxima pergunta, como funciona o R&D da Xiaomi, na verdade? Acho que passa muito por isso aí, pelo feedback do usuário. Sim, eu vou te dar um exemplo do nosso ciclo de desenvolvimento do sistema operacional. A MIUI, a nossa plataforma, baseada no endocrinamento, do Android, o ciclo é o seguinte, sexta-feira, a gente manda uma notificação de atualização, isso para o pessoal que está no beta, que são mais ou menos 10 milhões. Que é 10% da base? 10% da base, e 10% é muito alto para a beta, ninguém faz o programa beta com 10 milhões de pessoas. A gente manda notificação de atualização, você recebe, atualiza, durante o fim de semana você usa e joga o comentário no fórum, pergunta, reporta bug, manda log, essas coisas todas. Aí termina o fim de semana, segunda, terça e quarta, os engenheiros trabalham nesse feedback que foi recebido. Na sexta já tem uma... Funcionando, quinta teste, sexta sai de novo. E aí começa o ciclo outra vez. E esse é o nosso ciclo de desenvolvimento e assim que uma beta esteja boa, a comunidade fala, olha, a comunidade vota, essa beta está boa, joga para o estável e começa um canal beta, um branch beta. Isso para o MIUI, mas e para produtos? Você estava falando das startups também e da maneira como os usuários, os fãs trabalham dando ideias. Você falou da URA na Índia. Sim, a gente depende da comunidade de fãs para tudo, a parte de plataforma, funcionalidades da plataforma, serviços, como por exemplo, na Índia, a gente tem um serviço de URA visual, ou seja, quando você está no telefone e está falando com uma URA, as opções aparecem na sua tela. Tem que ser o telefone da Xiaomi. O telefone da Xiaomi, ou na verdade, qualquer telefone rodando MIUI. Tá. Aparece na tela, isso foi ideia de fãs, os próprios fãs mantêm a base de dados dos menus das URAs, então a gente depende muito da comunidade. E a gente também faz programas de beta de telefone novo, de hardware novo, porque o feedback dos fãs é muito importante. Então a comunidade, ela faz parte da nossa equipe. E startups? Como vocês lidam com a comunidade de startups em volta de vocês? A gente criou um ecossistema muito bacana ao redor da Xiaomi de o que hoje são aproximadamente 40 startups, que são startups focadas, por exemplo, tem uma que faz esses wearables, essas pulseiras, tem uma que faz o nosso powerbank, a nossa bateria móvel, tem uma que faz a nossa câmera de ação, que é essa camerazinha com lente feche-eye, tem uma que faz todos os nossos produtos de áudio, que são incrivelmente bons. E cada uma faz uma coisa só, elas são autônomas, elas estão plugadas na nossa cadeia de suprimentos, na nossa equipe de design industrial, mas elas são autônomas, são independentes, são companhias que fazem o que querem, levantam o próprio investimento, tem o próprio escritório, e os produtos principais, melhores deles, entram no nosso canal, com a nossa marca. Então, cria uma diversidade enorme de produtos, sem que a nossa companhia perca o foco principal, que são os smartphones. E aí, se o produto vai bem, o cara é o produto da vida dele. É o produto da vida. Um produto faz uma startup, e essa startup vai fazer IPO, vai se dar bem como companhia autônoma. A gente estava conversando aqui antes, você estava explicando um pouquinho de como fazer, qual o segredo para a empresa conseguir oferecer um aparelho que seja de baixo custo. isso passa, claro, por toda a cadeia de venda e tal, mas não é só isso. Para as pessoas entenderem um pouquinho, como vocês conseguem fazer essa mágica? Quais são os caminhos que vocês percorrem? Em primeiro lugar, tem o fato de que a gente vende direto ao consumidor final pela internet. Então, nós não temos os custos de distribuição que são típicos de varejo, coisas desse tipo. Claro, a gente repassa isso para o preço do produto. Em segundo lugar, o fato de que o nosso marketing é principalmente feito via mídia social. É uma conversa casual na mídia social, o que, claro, tem um custo também muito mais baixo, então a gente não tem que gastar tanto com propaganda. Repassa essa economia também ao preço. Em terceiro lugar, o fato de que nós temos poucos produtos. Nosso portfólio é muito enxuto, são quatro novos produtos por ano. Quer dizer que a gente fabrica todos os nossos modelos em altíssima escala. E com grande escala você tem uma estrutura de custos pelo preço dos componentes, você é mais em conta. Pela escala também. mais baixa. Então a gente repassa também isso. Desde fornecedores até a escala de produção, a linha de produção mesmo. Fornecedor, linha de produção. Quanto mais você compra, quanto mais você faz, melhores são as suas sinergias comerciais. Então a gente repassa isso também para o preço e no final das contas o preço fica muito maior. Você falou poucos aparelhos na linha, chegaram no Brasil com o Redmi 2. Pelo menos os hands-ons estão todos fenomenais, todo mundo falando muito bem. Daqui a pouco tem review também no Canaltech. mas enfim, vocês estão querendo brigar no segmento top de linha aqui no Brasil também. Como que você prevê esse roadmap por aqui? Você já não quer falar muito sobre isso, mas enfim, uma dica assim. Olha, a nossa proposta de valor, a nossa filosofia é de fazer os melhores smartphones do mercado. Nós temos duas famílias de produto, a família Mi e a família Redmi. A gente está trazendo primeiro a família Redmi aqui para o Brasil, que é o Redmi 2. a gente tem também outros produtos, o Redmi Note tem uma tela um pouco maior. E a família Mi é a família mais high-end. E na verdade, nós temos os aparelhos mais high-end do mercado, realmente. E claro, o governo está trazendo para o Brasil no momento certo. Legal. Falando um pouquinho sobre IoT, mercado de wearables, você já tem vários produtos, você mesmo citou vários produtos aqui que a Xiaomi faz. Como que você enxerga isso aqui no Brasil? Você acha que o mercado aqui ainda está um pé atrás no que diz respeito à IoT? Como que você vê isso? Como que você imagina a Xiaomi chegando aqui com esses produtos? Eu acho que o mercado brasileiro está começando a esquentar. Foram poucos os produtos que chegaram aqui. Alguns, mas poucos. Mas eu acho que isso vai decolar nos próximos 12 meses, ano e meio. A gente, claro, quer participar disso. Então, a gente já está entrando com o nosso wearable, com essa pulseira Mi Band. E vamos trazer outros produtos também. A nossa ideia é criar muitos produtos que fazem parte do seu dia a dia, que estão na sua casa, que você usa, que estão todos interligados na internet, via nuvem, via seu celular. Essa é a filosofia da empresa. Você como vice-presidente internacional, Xiaomi já está na China, Índia, Brasil. Qual o próximo passo? A gente não sabe qual vai ser o próximo mercado exatamente, mas a gente acha que vai ser o resto do Sudeste Asiático, por exemplo, Tailândia, Vietnã, provavelmente Rússia em algum momento também no futuro próximo e o resto da América Latina. É óbvio. Com a base no Brasil. Com a base no Brasil. Em São Paulo. A nossa equipe aqui em São Paulo vai operar o business. Aqui nesse escritório vai operar o business na América Latina. Legal. Ceteu, como funciona assim a questão de métrica dentro da Xiaomi? É uma empresa completamente diferente de tudo que a gente vê aí no mercado corporativo. Como se pediu sucesso na empresa? Vocês não estão preocupados com KPIs? Vocês não estão preocupados ou pelo menos não divulgam o número de vendas? Não divulgam metas de venda? A gente... Bom, claro que a gente não tem metas específicas de venda mas é claro que a gente usa venda como métrica de sucesso. Claro, o produto bom tem que vender. Mas a forma como a empresa opera é muito não corporativa. É realmente uma startup. A gente é todo mundo empreendedor, a gente faz de tudo e está todo mundo indo na velocidade maior possível em qualquer momento. O que quer dizer que se a gente estabelecesse metas, a gente provavelmente teria a capacidade de fazer coisa muito melhor ainda e quando você estabelece a meta você acaba segurando um pouco o ritmo. Então a gente acha que não é uma coisa tão saudável dentro de uma empresa. Uma empresa grande, corporativa, precisa. A gente não. Porque aqui é todo mundo muito empreendedor. E para o Hugo Barra, como medir o sucesso? Sua mãe deve estar achando o máximo, né? Mas como que... Para você, assim, quando você vai se sentir de uma certa maneira saciado no lado da carreira? Para mim, o mais importante é o impacto que a gente consegue ter no mundo. Foi a razão principal que me levou a entrar nessa aventura maluca. É o impacto social, é o impacto em mercados, é o fato de que com esses produtos que a gente faz, a gente bota muito um agente para dentro, a gente dá muito acesso a alta tecnologia, a pessoas que não necessariamente teriam a oportunidade de fazer isso. Então, no final das contas, é uma missão com um grande potencial de impacto social. E isso é muito bacana. Legal, Hugo. Nosso tempo está chegando ao fim. Mas muito obrigado pela presença. Uma honra falar com você. O prazer foi todo meu. Que passamos com bastante frequência. Legal. Obrigado. Obrigado. Falou, gente. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto